Vamos junto com a Líbia, um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe, faz o baixo no cocó coral Vamos junto com a Líbia, um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe, faz o baixo no cocó coral E quem vem lá, quem vem lá Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando Júlio, batas de cavalo, dança de galinha Júlio chacoalhando e olha o cocó, cocó, cocó começando Tá na hora do cocó e có, tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando rock rural, cocó e có O Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral Cocó coral e có, cocó coral e có Manícola, o vampiro coelho Mula, mula sem cabeça Assombração mais abusada do Brasil Mula, mula sem cabeça Quem garante isso é todo mundo que já viu Aparece sempre em noite sem língua Quando você grita ela fica feliz Solta fogo pelas ventas Como ela faz isso se não tem nariz? Mula, mula sem cabeça Corpo de quadrumpidinho e alma de vilã Mula, mula sem cabeça Quem ela não pega, onde pega amanhã? Passa pela gente, velosa valgada Não tô inventando, é o povo quem diz Solta fogo pelas ventas Como ela faz isso se não tem nariz? Mula, que relixa mas não fala É preciso ter cautela Feche a sua janela quando ela vier E puxa ela sem poder Mula, mula sem cabeça Muito fogo natural Cheia de razão Mula, mula sem cabeça Parece sempre um raio com barulho de trovão Nunca se incomoda com o que a gente pensa Faça o que bem quer e depois pede bis Solta fogo pelas ventas Como ela faz isso se não tem nariz? Esqueceu Mula, mula sem cabeça Quem não acredita, quando encontra, perde a voz Mula, mula sem cabeça Perigosamente muito próxima de nós Quando chega a noite, ela manda e se manda Nas assombrações, é a imperatriz Solta fogo pelas ventas Como ela faz isso se não tem? Como ela faz isso se não tem nariz? Ai!